o salve galera que fala eu tô eu estamos aí mais uma vez no fishing planet aqui no lago quanky na louisiana certo e hoje vou tá aí mostrando para vocês como vocês podem tá pegando aí a corvina de água doce bom esse aqui é o peixe certo corvininha de água doce tem a única dela geralmente cara troféu e único é para cima de 4 kg né o único vai dar lá entre 10 e 11 kg por aí então não é bom você usar um kit muito leve não para não correr risco de sofrer muito né mostrar aqui o kit que eu tô usando sei que é um pouco exagerado mas é melhor prevenir né meu então é isso aí ó bora de 15 kg molinete de 16 kg de frição né o rivertex que tem lá na loja lá da hora linha multifilamento 0,28 mm boia bolinha anzol 4 barra 0 né aquele hook isso aqui a gente ganha esse anzol né x-series hook 4 barra 0 e camarão com muisca né a profundidade 2 metros e 30 tá 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 mostrando aqui para vocês o local da pesca é aqui mesmo tá a gente costuma pegar os vagres é bom isso aí ó a gente vai chegar aqui vamos aqui para esse cantinho e cola aqui ó esse cantinho arremessa aqui assim uns 20 metros ó e ver mais ou menos aqui e é isso aí tá lá foi o fundão tá agora é só aguardar parece que ela já tá lá beliscando ó ela fica beliscando bem de levinho tá ligado ela não não dá aquelas mordida ou na forte na isca tem que ficar bem atento com a boia ela dá umas tremidinhas de leve curvinha é diferente na pegada tirar um pouco a sobra de linha a fisgada ser melhor costuma deixar a boia ali assim ó não sempre na sombra né que fica melhor de chegar a vibração não nela se põe aqui no céu ó fica transparente eu procuro por assim ó quando não tem lugar muito bom e eu consegui chegar melhor movimentação da boia e aí 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 o papo pegou eu aqui vacilando de cara no celular quase que eu perco e aí vamos lá e respondendo a mensagem aqui no grupo aqui e assim aí e aí ó